Então, boa tarde, quero agradecer a vocês por terem vindo, mas antes a gente não podia iniciar sem ter o cavaleirismo de cantar um parabéns para uma loja que está comemorando 5 anos. 5 anos, para quem está com um bico no balcão, eu passei 21 anos com um bico no balcão. Eu sei bem o que é abrir um comércio, ter que limpar, esperar as pessoas chegarem, às vezes você fechar a loja sem fazer uma venda, abrir e fechar com caixa zerada, sabe? Então, é uma honra muito grande a gente estar comemorando o aniversário de uma loja. Não é brincadeira, 5 anos num governo inescrupuloso, que não dá espaço nenhum para a literatura nem para os quadrinhos, e aí os caras estão abrindo, então eu desci lá embaixo, é tudo organizadinho, tudo limpinho, né? Tudo bem pensado para a gente, então é uma honra estar aqui na Comic Boom, sabe? Não, vocês não precisam agradecer, porque vocês estão trabalhando bem. E eu queria bater um parabéns primeiro, esses 5 anos, né, mano? Vamos bater um parabéns para o pessoal? Parabéns para você, nossa nova ferida, que eu perdi, que eu perdi, que eu perdi. E eu e o Thiago trouxemos aqui um presentinho para vocês, uma safra de vinho da Ondaçu. E se vocês não manjarem de vinho, a gente trouxe um livro também para vocês lerem sobre vinho. Bom, aí já fica completo, o que a gente não pode gerar aí, né, mano, uma coisa que a pessoa fala, pô, me dê o vinho, como que eu vou degustar o vinho? Aí ele fala das notas, né, como é o vinho feito no Capão Redondo, ele tem as notas cítricas de polícia militar. Sinto notas de chumbo. Você falou que estava aprendendo sobre vinho, inclusive. Eu estou aprendendo, eu tenho vontade, mas não sei porra nenhuma sobre vinho, eu sou... Isso, né, um LGBT mais que... Bom, muito obrigado aí a todo mundo por esse parabéns, de verdade é uma honra também. E, bom, a gente vai... Vou começar aqui com o bate-papo e queria dizer que no final a gente vai vir para as perguntas e tal. Mas é muita coisa que a gente quer saber nesse começo de editor aí que já está fazendo um barulho. Todo mundo está muito ansioso aí para tudo que vai chegar, tudo que já saiu. Então, queria saber assim, de onde veio primeiro essa ideia de montar uma editora e tal. Quando é o ponto que você é leitor e aí você fala assim, cara, eu preciso editar essa história, eu preciso começar a editora. Bem, vou começar respondendo. Eu sempre gostei de revista. Eu fiz até um vídeo no dia desse falando sobre a revista Herói. E acho que minha paixão pelo impresso começou um pouco ali. Então, eu sempre tive vontade de trabalhar com publicação, com revista, mas na parte de design mesmo, não tanto na parte jornalística. Mas eu sou de Maceió, Alagoas, e lá não tinha faculdade de design gráfico, vamos dizer. Então, fui fazer a coisa que mais parecia com isso, que era arquitetura. E não tem nada a ver, né? Então, sempre tive em mim essa vontade, mas acabei por imposição do governo federal, que não tinha na universidade pública, design gráfico. Acabei seguindo outras coisas, mas sempre aquela vontade, né? Então, me mudei para o Canadá, daí, como me mudei de país, acabei mudando de profissão, fui trabalhar como designer gráfico. Mas sempre aquela vontade, né? Será que um dia eu ia trabalhar com impresso? E tinha aquela vontade, mas o negócio não... Aí, montei o canal. Então, pô, já estou fazendo um quadrinho. Gosto de design gráfico. Fui fazer um curso também, aqui, numa escola de educação à distância, aqui em São Paulo, lá no Pub. Fiz um MBA de Book Publishing. Sempre com aquela vontade, mas, né? Pô, você fica morando em outro país para trabalhar com o mercado brasileiro, o que é que você faz? Até aquele fatídico dia. Meu amigo Ferrez manda uma mensagem. Opa, tudo bom? 5 de abril, tinha um ano qualquer. Em 5 de abril, ele manda uma mensagem. E aí, Thiago, tudo bom? Assiste o seu canal. E daí, a surpresa já bateu aí. Oxi, esse bicho... Eu já conhecia o Ferrez, evidentemente, né? Afinal, quem é que não conhece aqui? Me surpreendeu que ele me conhecesse, né? E pior ainda, que assistisse o meu canal e que tivesse interessado em um projeto juntos e tal. Aí, aquilo ali foi, pô, finalmente, tem alguma coisa aí. E esse sonho dá para tornar realidade. Eu já ia me enganar nessa pergunta, né? Como que aconteceu essa parceria? Como que você chegou a encontrar o Thiago? Então, a minha jornada também é um pouco longa, assim. Eu fazia fanzine, né? Ainda bem antes de escrever, de fazer poesia e tal. E eu fazia um fanzine chamado Hero Comics, assim. E eu ia na Muito Prazer, uma loja no centro da cidade, pegar aqueles fanzines, o recado da Devir, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar as revistas. Então, eu pegava o recado, que era uma página só, e eu ficava lendo tudo que ia sair, tá ligado? Então, era meio assim, meio foda. Você vê o que vai sair, não poder ter, mas... Tipo o Gameplay, né? É, é isso aí. Você acaba... Era uma forma de eu estar na cultura, sabe? Então, anos depois, eu montei o Hero Comics, que é um fanzine que eu montava com letra 7 ainda, fez tape, para quem não sabe, cortar e tudo, e decalcar as letras uma por uma, né? Não tinha computador, nada, não tinha internet nessa época. E aí, eu fazia esses fanzines e participava de eventos. Para onde? Eu ia para as comic shops e levava o fanzine. Ia vender em Santo Amaro, ia nesses lugares, sabe? Nesses lugares, eu ia deixar o fanzine, muitas vezes, deixar de graça e mandar para outros estados. Passou vários anos, eu tive a ideia de montar uma editora de quadrinhos, aí eu já tinha lançado meus livros, tá? E eu criei vários selos, assim, de quadrinhos, tal, baseado, principalmente, no universo do Arquivo X, né? Então, Grande Mutato, os nomes eu ia pegando nesses lugares, e falei, vou montar um selo. E fiz os logotipos e tudo, contratei gente fazendo logotipo, só que a ideia ficava sempre parada. Assim, eu não tinha... Não tinha ninguém para dividir o sonho, assim, fazer junto, sabe? Então, eu ficava sempre parado. E aí, montei uma editora, a Selo Povo, para lançar os meus trabalhos, porque eu entendia que o mercado formal, ele estava estranho. Como eu sempre fui do The Ground, distribuía os fanzines e tudo, eu falei, mano, esse jeito de livraria tudo, o meu público pede livro para mim nos lugares, e as livrarias que eu vou, o meu povo não frequenta, né? Então, eu vou fazer um sarau, vou fazer uma sede comunitária, tem lá 50 pessoas. Depois que elas me vêm falar, pô, eu queria o livro e tal, aí eu vou mandar elas para a livraria. Então, quando eu mandava para a livraria, ou quando eu comprava o livro da editora, ele sempre vinha muito mais caro. Então, eu tinha que vender um livro a 40 reais. E o pessoal fala, pô, mano, eu tenho 20, eu tenho 15. E o livro saia para mim a 25, sabe? Eu já deixando de receber a minha cota de autor. Então, era uma coisa meio inviável. E aí, eu comecei a criar uma carreira paralela, de distribuição, né? Então, eu criei um pirata de mim mesmo, tá ligado? E aí, montei a Celo Povo e comecei a fazer os livros independentes. E nisso tudo, eu nunca faço também só para mim, eu sempre faço para os outros. Então, eu comecei a convidar, principalmente mulheres, porque ninguém publicava a mulher na época, de periferia, né? E eu ouvi isso dos editores, mulher vende 30% menos em tudo que você publicar. E eu falei, eu gosto de desafio, então vamos fazer esses 30% e render, né? Então, depois disso tudo, aí eu comecei a me apaixonar pelo meio de comunicação, porque eu estava vendo essa nova possibilidade, que eram os canais de YouTube. Sabe? Eu sempre fui um cara muito solitário na minha coleção. Meus quadrinhos, meus moleques, na periferia não tinha muito... as pessoas não gostam e as que vivem em volta de mim não gostavam. Então, eu comecei a me amparar nos canais, comecei a assistir o Poc e Nankin, aí eu descobri o Tiago, comecei a assistir o Comic Zone, comecei a assistir o... não é o nome do... Dois Quadrinhos, e aí eu fui me aprofundando nesse... Descobri depois o canal do outro bolsominion lá que eu parei de assistir, aquele cara lá, e aí foi assim, a gente vai e volta em alguns, né? Mas no final, eu tive um companheiro ali, que eram os canais, que eu comecei a acompanhar. E aí me veio aquela pulga atrás da orelha, eu falei, puta, eu podia montar uma coisa com um cara de canal, fiquei com essa ideia, e fui procurar os caras que meio que fizeram, trouxeram a editora por caminho, que foi o Poc e Nankin. A gente fez um programa junto numa rede que eu tinha um programa de televisão, e aí chamei eles, um programa de internet, eu já tinha saído da TV Cultura, e entrevistei eles e tal, e depois eu chamei para um bate-papo assim, formal, falando, pô, e aí, tal, vocês não têm interesse de ter um investidor, um sócio, alguma coisa, vocês sabem o jeito que eles são bem sincronizados, né? E aí eu fui para casa, eu chorei, fiquei apagado. E aí eu falei, vamos montar a estrela da morte. Eu vou procurar o cara mais problemático da internet. Mas aí... Eu não sei por que você está falando isso. Não, brincadeira. Aí o que acontece, eu comecei a assistir, assistindo o Thiago, um dia ele deu uma pista. Eu acredito muito que você joga as coisas que você quer para o universo. Você joga, e as pessoas vão pegar ou não, vai acontecer ou não, mas você jogou. Mas vai lá para o bait, né? O clickbait. Está vendo que eu sei que funciona o clickbait? Eu fiz um vídeo chamado assim, vou ser o editor de quadrinhos com uma thumbnail assim e tal. Mas funcionou, olha aí. Ele fez e aí, eu assisti, mas até por causa do título, eu sempre assisti os dele direto. E num desses vídeos, ele falava, pô, eu quero montar de montar uma editora e tal. Aí depois no outro, eu vou fazer um curso. e aí depois no outro, ele falou, eu não vou fazer mais nada, porque é cauda longa, é isso e aquilo, é foda e tal. Aí eu falei, nossa, o cara está lá do outro lado, queria montar, e o cara fez o curso, mano, o cara é esforçado, pior, o cara é de extrema esquerda, apocalíptia. Então, o cara é da hora, mano. Aí eu mandei um Insta para ele, um direct, né, que chama, né? Mandei o direct, falei, pô, mano, e aí, eu estava afim de montar alguma coisa e tal. E ele respondeu, pô, sério mesmo, pô, que legal, e a gente nunca mais parou de se falar, desde então, né? A sintonia bateu, eu falei para ele, desde o começo que eu tenho um feeling para negócio, né? Eu sou bom de negócio, eu sou ele. É o serial entrepreneur. Serial, né? É a única coisa que Deus me beneficiou. Então, a gente se falou pela primeira vez no dia 5 de abril, e o nosso contrato para o primeiro lançamento, a Canção do Roland, foi assinado no dia 29 de abril. Então, cara, você vê a vontade de fazer, não é mesmo? Duas pessoas, se falam pela primeira vez e no começo do mês e no final do mês você já está com um contrato assinado em quadrinho, né? Trato assinado. Muita treta, muita treta para fazer, Para realizar, para dividir, como a gente já divide o trabalho, né? Mas no final, muito empenho. Puta merda, nem fala. Mas é verdade, assim, até a gente se sincronizar, entender qual era o papel de cada um dentro da organização, né? Então, levou um tempinho, mas naturalmente os papéis foram se... e eu estava montando duas empresas paralelas com isso, que é a Porco Ovelha, que é uma de bonecos, que eu tenho paixão por toys e tal, e estava montando a Grow, que é uma empresa de patinete, que veio um sócio meu, um grande amigo meu dos Estados Unidos, e ele também queria montar essa empresa de patinete. E eu entrei na operação dos patinete com ele, mas aí, como eu já estava com o Thiago trocando essa ideia e estava com a Porco, eu falei, mano, eu entro na Grow só como um dono de algumas ações e uma sociedade menor e tal. E aí, foi muito legal, porque eu tive a experiência de montar uma grande empresa, ver 600 funcionários cresceram, sabe? E tudo, e agora os arôs mandaram 500 embora, foda. Mas, startup é muito radical, startup sobe e desce muito rápido. E nesse negócio com o Thiago sempre foi tranquilo, sempre foi bom fazer, mas a editora, ela é muito egoísta para poder se dividir com outras coisas, entendeu? Eu tenho esse problema também, porque é muito trabalho. O Daniel tinha avisado, já tinha me falado, falado, ó, é muito trampo e tal, você pode vir aqui pegar um consigo comigo, mas não tenho como tocar outra operação e tal, e realmente é muito trampo. Ele estava, hoje eu entendo como eles são muito ocupados e tal, porque é muito trabalho, é muito trabalho mesmo. Tanto é que eu abandonei o meu day job, porque no início eu tinha o meu trabalho como designer gráfico e daí fazia os trabalhos da editora no meu tempo livre ou no tempo de trabalho, que eu fazia esse convívio, eu tinha três monitores, né? Daí eu abri uma planilha de Excel nessa aqui, uma coisa séria, né? Aquele tab rápido já, né? É, exato, você sabe, o meu dedo chega meio travado assim, tanto tab que eu dava para, quando estava chegando alguém, pá, mas eu, tipo, a canção de Roland, eu traduzi inteiro lá onde eu trabalhava, mas aí não deu para conciliar, e daí, estava trabalhando 14, 15 horas por dia, feito maluco, sabe, sem tempo para mais droga nenhuma. E falando, ele falava comigo andando, sempre cansado, ó, estou indo para o trabalho agora, mas não sei o que, não sei o que, e eu respondi, eu estou dirigindo, daqui a pouco a gente fala, é uma loucura, assim. saia da sala 20 vezes por dia para mandar um zap, sabe, para o Ferreira, para conversar a leitura, aí não deu, cara, eu tive que deixar o meu trabalho, vivendo de seguro-desemprego aí, mas... Você sabe o que é engraçado, Tiago, eu estava vindo para cá, eu estava pensando que a gente trabalha exatamente na mesma vibe que o Stanley criou, o Burby, o negócio que ele criou lá, aquele jornal com os fãs e tal, se você for pensar, essa coisa de canal com venda pela Amazon, tudo isso tem muito a ver a gente ainda aborda as comic shops, mas a gente gosta muito de comic shop, mas geralmente os caras abordam mais a Amazon, isso tem muito a ver com o que o Stanley fez lá atrás, a coisa do público, de atender o público como igual, de ser igual ao público, de falar de igual para igual, isso é o que eles fazem no canal, sabe, essa comunicação que a gente tem que ter com o público direto, isso que as editoras perderam, esse carinho, dar resposta para o público, Falava bastante da identificação, muitas editoras que o público olha e já fala, nossa, aquela editora gigante, é muito inacessível, isso é atrapalha. As editoras agora estão correndo atrás de prejuízos, depois que elas veem o que aconteceu com o Poco Nankin, com o Comic Zone, a forma como a gente comunica diretamente com o público consumidor, as editoras, eu vejo muita veneta, começando a ter uma comunicação mais estreita com o público, eles estão começando a correr atrás de prejuízos. Tem muita editora com dono antigo, não de idade, mas só de cabeça, as editoras tem uns donos antigos, eu entrevistei editores no meu programa, meu programa tinha 15, 20 mil visualizações logo quando eu lançava, no 247, o canal político e tal, mas eu abordava a cultura. Teve editor que foi da entrevista para mim que não levou nenhum padrinho, nada para mostrar, e ele, putz, esqueci de levar, então, esse cara está em que século, ele está indo para a internet, ele vai ter uma visibilidade gigante, ele não trouxe nada para mostrar, novo trabalho, não falou do novo lançamento, não gerou expectativa, e a nova geração, incluindo o Thiago e o Pipoca, eu sou da outra geração, mas eles são da uma geração, apesar que o outro menino mais fortinho lá, ele é da geração minha também, o que luta lá, o Calari, o Calari é da minha geração também, então, a gente tem uma outra visão, a gente veio antes disso tudo, mas eles têm uma visão mais de marketing, e isso é bom, cara, isso renova o mercado, sabe? Sim, agora as grandes tem que olhar e falar, pô, o que esses caras estão fazendo é, está funcionando, é sucesso, aí eles fazem aqueles canais chatos, é, eles fazem aquela chata, boa tarde, tudo bem, acabou de chegar na redação, se quer reclamar de alguma coisa, tem que pedir pro New Gamer, né, cara, isso que você falou, como se fala, Carol, isso que você falou, Carol, é fantástico, o público brasileiro chegou no New Gamer, mas não tinha que chegar na redação da editora, cara, o acesso é muito, nossa, eles são muito importantes, mano, eu não sei onde eles estão, tá ligado? Não é falta de tentarem acessar, né, porque todo mundo quer, porque todo mundo quer, e aí tem que ir até a fonte, é muito, muito punk, assim, eu ia falar que eu tenho uma experiência de loja, né, como eu tinha dito aqui no começo, e isso eu, de lidar com o público, sempre foi uma vergonha pros outros meus amigos artistas, eles sempre acharam que eu e pessoas que lhe dão direto no balcão, perdi algum tipo de respeito, eu sempre fui questionado por isso, porque ela falou, pô, mano, você é muito visível, muito, eu falei, mano, você é muito acessível, é, muito acessível, e isso, os editores do Brasil, eles têm essa manta, assim como os diretores de cinema também, tá, gente, com aqueles mullets, tudo, é tudo a mesma merda, eles têm essa manta de saco sagrado, sabe, de não estar em todos os lugares, tal, mas eles não entenderam que é justamente o contrário, mano, todo mundo quer fazer parte de alguma coisa, as pessoas são carentes de tudo, e aí a coisa que se ama, quer os quadrinhos, tudo, você também tem que se afastar, você tem que ser um déspota, não, aqui, eu, quando eu era bem menor, eu fui na primeira época, primeira época, Comic Con, né, da escola parametria de arte, e eu falei com o Barroso lá, que era o líder supremo, né, eu falei, pô, mano, Punisher, vocês estão publicando em papel jornal, preto e branco, cara, aí vai sair de banca, tal, não, é uma decisão editorial, vocês não tem nada a ver com isso, ele falou isso na minha cara, eu era moleque, tá ligado, e aí eu só sabia, eu afundar a revista, fazer em preto e branco, não é Conan o bagulho, tá ligado, não tem tom sobre tom de nada, e realmente a revista afundou, mas como fã, eu já queria opinar, e aí simplesmente a resposta foi editorial de um cara de gravata, de tudo, sabe, então a gente vê que, e depois poder estar na indústria, como gente que quer fazer de, pra, né, de fã, pra fã, eu acho que tem essa diferença, acho que é só isso, é a diferença de ser, amar uma coisa tanto, que você quer fazer o que você queria ler. É, até emendando um pouco no que vocês estavam falando agora, é todas essas decisões, é como vocês vão lidar com, com o mercado que vocês estão querendo entrar de cabeça, assim, como vai funcionar isso, e, a ideia, a princípio, né, e como vocês estão lidando agora, vendo, tipo, já está aí mais tempo no mercado editorial, mas como que está sendo pra vocês como editora nova, chegar nos pontos, é, a gente aqui se sentiu muito respeitado quando a editora em contato e conseguiu todo o material, porque, acredite ou não, tem editora grande aí que não dá valor ainda pras comic shops brasileiras, os caras insistem numa estrutura mais antiga, e, tipo, como é se organizar pra poder lidar com o mercado brasileiro que está passando por um dança de currículo, por ser novo? Cara, eu acho que é questão de respeito atender vocês dessa forma, a gente montou uma empresa, então a gente tem que trabalhar como empresa, né, então eu faço questão de tratar da forma que eu queria ser tratado se eu colocasse alguma coisa aqui, né, desde o começo vocês foram muito respeitosos, assim como a Monstra, então a gente fechou com duas, três comic shop em São Paulo só, infelizmente, no Nordeste, Norte e Nordeste, a gente queria fechar mais, mas tem muita desinformação, assim, os caras mandam uma mensagem e aí eu fico puto que eu respondo, aí manda frete, responde, é um negócio interminável, sabe, e eu prometi, eu falei, mano, quando eu for pra aí eu levo de graça e deixo de vir aí e vocês fazem, tomo pra vocês, eu dou, mas desse jeito não dá, sabe, e eu entendo também a dificuldade, mas o Correio em São Paulo é muito caro, o Correio do Brasil no nome geral, então a gente está tendo esse problema de distribuição a priori, depois eu acho que esse ano em diante a Comic Zone quer fazer um outro tipo de tratamento com o Norte e o Nordeste, que é muito, o Sul e o Sudeste também, mas a prioridade é o Norte e o Nordeste, sabe, eu acho que tem uma dificuldade, sim, tem uma dificuldade muito grande, tem um público leitor muito importante, por exemplo, Santos, é uma capital geek do Brasil, cara, sabe, e a gente não consegue mandar quadrilhos pra Santos e é perto, mas não consegue mandar, quase pegando meu carro e levando, agora a gente vai fechar um outro evento de cinema e nós vamos pra Santos e eu vou levar os quadrilhos lá como eu levei. já enche a mala e leva. Então a gente tem essa militância dentro da editora, eu acho que é o diferencial da Comic Zone, a gente vai, você vê, a gente chegou aqui com as caixas e tal, e não vendeu, a gente leva de volta, não tem problema, mas a gente acredita muito no potencial. mas é sobretudo uma questão de respeito também com o pessoal das lojas, inclusive um recado pra vocês, apoie a sua Comic Shop local, isso é muito importante, é muito bom ter um descontinho aqui e ali, mas a gente só está tendo esse evento porque existe uma Comic Shop que ofereceu o seu espaço pra que esse evento acontecesse, então, se você vai fazer 10 compras, compra alguma coisa na Comic Shop também, que, não, é sério, é sério, não deixe as Comic Shops morrerem, eu adoro esse espaço como esse aqui, frequento semanalmente e portanto, recomendo a vocês que façam a mesma coisa, é por isso a gente tem esse tratamento com as Comic Shops, né, usufruam, né, usufruam porque é um momento único você estar na Comic Shop. Não, não utilize apenas como vitrine pra ver o que é bom e depois comprar online, né, vem aqui e compre, até porque às vezes a diferença não é tanta, né, então, apoie a sua Comic Shop local. Opa, cara, é, queria saber também, assim, um pouco das decisões, né, então, com o tempo de comunicação, como que chegou já a canção de rolando, vamos lá, é, a canção de rolando é um caso especial, é um caso especial, por quê? Porque como editora pequena, você não se atreve, não, como editora pequena não, como editora inexistente, né, você não vai se atrever a mandar um e-mail pra Image, olha, quero publicar Mother Falcon, né, ah, beleza, manda seu portfólio, não, então, tá começando agora, né, assim, então, esse é o primeiro ponto, a gente tem que começar com o material do editor um pouco menor, né, que não tivesse tantas exigências como uma Image, uma Delcour, uma, sabe, outras francesas gigantes, ah, Castelman, e tudo, ah, então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto, faz 10 anos que eu moro no Quebec, né, no Canadá, e eu queria absolutamente começar por um quadrinho quebecoar, e o Michel Rabagliati é o melhor, melhor autor, não vou dizer quebecoar, vou dizer canadense, e a Canção de Rolando foi uma das coisas mais bonitas que eu li na minha vida, muito tocante, então, tinha esses pontos, eu queria começar por algo canadense, a editora La Pazteca, a editora do Montreal, eu fui andando, o negócio, peguei o metrô e fui lá conversar com os caras, apresentar o projeto e tal, e, então, foi isso, eu apresentei com o Ferrez, e geralmente, o que acontece é da seguinte forma, eu vou ter as ideias de títulos, né, muitas delas eu pego lá no nosso grupo, no Facebook, e o pessoal, pô, Tiago, tem gente até que vai falar, acho que foi o Leonardo mesmo, que, não sei se foi o Leonardo, mas alguém que falou assim, não foi o Leonardo, foi um outro amigo da gente lá do grupo, que falou assim, que postou no grupo, um, um, falando bem sobre um quadrinho, determinado, como eu vou dizer, aí eu, peraí, eu não vou aceitar esse post não, por quê? Porque esse quadrinho é muito bom, e eu quero publicar ele, aí eu deletei o post, né, aí eu fui falar com ele, aí eu fui falar com ele no off, ei bicho, é muito massa o seu post tal, mas eu, eu não vou publicar não, porque eu quero publicar esse gibi aí, tá ligado, não quero dar ideia para as outras editoras não, então tem muita coisa que eu pego de vocês, né, e por estar no Canadá, eu tenho acesso ao mercado norte-americano, ao mercado europeu, então eu sei que muita coisa, que o pessoal ainda não está de olho no Brasil, né, então eu sou responsável, um pouco pela curadoria, e o Ferrez é o meu primeiro cliente, eu tenho que convencer ele, aí, 80% das vezes, eu vou dizer, pô, não, isso não é uma bosta, não, não é mentira, ele nunca fala assim, mas ele, né, ele dá aquele primeiro corte, ou então ele vai dizer, pô, isso aí tem potencial, né, daí a gente vai trabalhando, as decisões, e também tem coisas que, 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 o caminho, o inverso também acontece, mas normalmente sou eu, né, que vou, tá garimpando lá, o Eternalta, por exemplo, é um exemplo, se lembra, o Eternalta estava na Comic Shop, olha aí, a importância de ele estar na Comic Shop, estava dum, daí eu, eu não sabia, cara, que existia essa versão, 1969 do Eternalta, e eu estava lá, pera, caralho, o que é isso? Aí eu vi, velho, eu, peraí, comecei a tirar foto aqui, tchá, 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 mandando pro zap, velho, olha isso aqui, velho, porra, muito foda, tá, tá, aí ele também pirou, e a gente, e, e, não, e aí tinha a Grow, porque, como é, eu vou ter sempre esse patinete, tal, aí, essa que a prefeitura está tumultuando, e tomou tudo de nós, foi assim, aí, como eu, eu ia pra Argentina, num evento literário, e a Grow resolveu me patrocinar pra ir junto, e aí, eu falei pra ele, mano, eu tô indo pra Argentina a outra semana, tipo, foi muita coincidência, e ele falou, já compra, já compra o Eternalta lá, e a gente já comprou o Eternalta lá, eu, eu dei uns lances no Mercado Livre, comprei, e comprei o Eternalta das Comic Shops, que eu passei também, de novo, o papel das Comic Shops, se eu não tivesse passado, na maior livraria do mundo, que tá na Argentina, eu não tinha acesso a, essas, que dão vida pra gente poder fazer a parte editorial e tal, e aí, tem uma coisa também importante, Tiago, que eles saberem, que passa por um crivo de conta, sim, a gente quer comprar um direito, esse é o pior, o Tiago, esse aqui é muito legal, eu falei, puta legal, amei, vamos ver quanto que o cara quer, vamos ver a viabilidade disso aí, tanto, vamos fazer o orçamento na gráfica, tanto, lascou, vai sair 120 pau, e eu não vou vender 120 pau, tem um aí que a gente tá apaixonado, a gente tá, tentando espreender, oito meses tentando, sei lá, seis meses, estamos tentando lançar ele, e assim, a conta não bate, e a gente acha que o público vai amar, a gente tem certeza que o público vai amar, mas a conta não bate, sabe assim, a gráfica com alta qualidade que a gente usa, e o direito autoral do autor, e o momento que a gente vive no país, não casa as três coisas, tem que escolher duas, é, com dólar, com dólar baratinho também, também não ajuda, né, e o papel subiu 8% do ano passado, pra esse ano, de 8 a 11%, o Elidon fazia festa, né, agora não, você tem ideia, quando nós tomamos um aumento do Brasil, que a gente pede um orçamento, e ele fala, é agora, a gente não, probabilidade de dois meses, ele orça com aumento, já com o aumento, é, porque vai ter aumento, entendeu, o país ele não tá estável, da forma que alguns querem vender, então, a indústria, ela tá de suslaio ali, ela tá, é, aí a gente vai nas contas, eu vou lá, pá, quebra o cabeça, tem uma gaveta cheia de conta, velho, eu vou recorrendo às outras, ah, essa conta aqui eu já fiz, tá aqui, ó, vamos só atualizar ela, entendeu? Mas ainda, mas ainda falando sobre a curadoria, e a linha editorial da, da, da editora Comic Zone, eu tenho, eu tenho muita, eu, eu, eu admiro muito editoras que começam já com uma linha editorial muito bem definida, como aquela antofágica, por exemplo, né, eles vão, vamos publicar, é, clássicos, é, retrabalhados no formato acessível, tal, isso desde o início, né, então, isso, exato, e, a gente, a gente foi se descobrindo, hoje, eu acho que a gente já tem uma, uma visão um pouco mais, é, bem definida, né, trabalhar com quadrinhos, é, hispano-americanos, é, é, latinos, franceses, sempre com uma, alguma coisa, política, não, não necessariamente política, mas que, que a gente possa fazer uma ligação, né, com algo que está acontecendo, que outras pessoas, de repente, não tem coragem de lançar, que toquem alguns temas que, as pessoas não tem coragem, então, aguai, a gente já puxa já para o próximo lançamento, né, vamos, 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 vou colocar. Eu queria falar até, se você não tiver um acerto, é, cara, o Eternauta, de verdade, nem precisa dizer isso, foi um dos melhores acertos, assim, todo mundo veio aqui, procuraram, perguntaram, quando acabou, a gente ter pedido mais, sim, ele vai mandar imprimir em breve, inclusive, os últimos 10 Eternauta, está aqui hoje, olha aí, é, oportunidade única, se você não tem a primeira edição, está aqui hoje, os 10 últimos Eternauta, não tem mais, está esgotado, o que está na editora tem dois esperando ele, e 10 para a editora que é a dona do direito internacional, a gente não mandou ainda, a gente não mandou ainda, custa mil reais para mandar ele para fora, sabe, então a gente não mandou ainda, mas, a gente trouxe os últimos 10, porque, realmente, isso que o Tales achou, né, Tales, o Tales achou uma caixa lá escondida, que o Lourenço falou assim, esconde 10, o Lourenço que teria, esconde 10, que mais para frente, eu falei, não aguento, preciso desse dinheiro agora, mas vai ser reimpresso em breve, o Eternauta, até porque, não vou falar ainda, não vai ser reimpresso, porque você falou para mim, não, tem que deixar um livro e tal, você me convenceu, eu não imprimi, calma, calma, ele é bom de argumento, aí depois ele fala, vai ser reimpresso, já mudou de ser, isso acontece bastante, de voltar atrás, nas merdas que eu falo, não, mas não é isso, eu já ganhei, eu morrei, inclusive, no dia, eu cheguei, e depois eu falei, não, não vai reimprimir, ah, meu Deus do céu, o Tiago está louco, ah, que inverse, é o best seller da editora, o próximo lançamento, tem a ver com o sucesso do Eternauta, né, é, tem, 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 o tamanho dela, a introdução dela, muito, muito, muito bem escolhida, ficou foda, não deixe a parte, o André Pereira, que escreveu, é meu amigo de infância, e eu pedi para ele escrever, fazendo analogia, né, do, o que é que a gente vê no Eternauta, com o que a gente vê hoje, né, tem esse diferencial também, tem um conteúdo diferente, tem um texto trabalhado por um professor, especializado naquilo, com a edição brasileira, é, a Argentina ficou muito contente com a edição, a gente mandou algumas edições para lá, eu estou voltando para a Argentina em abril agora, inclusive eu estou levando mais algumas edições para lá, a gente vai deixar dentro da Comic Shopping de presente, né, ele nem sabia ainda disso, mas a gente está voltando em abril para lá, e assim, a Argentina ficou muito, assim, contente, e os leitores argentinos, ficaram meio envergonhados, assim, porque realmente as edições para a Argentina, as edições são feitas pra caralho, não tenho outra palavra para falar para vocês, é porco, é aquela, as edições colem, eu não sei qual é, eu colei para comprar, falei, você não tem outra, não, é essa, aquela capa laranja cebosa, nossa, laranja horrível, diagramação horrível, com defeitos, com erros, é uma falta de respeito com Osterreld e com Brecht, é uma falta de respeito, com dois autores importantíssimos, quando eu anunciei na Feira Literária, nem foi Feira Literária, foi um evento à parte de editoras independentes, quando eu anunciei que a gente tinha comprado direito, tem um vídeo na internet, tem um vídeo na internet, sei lá, mil pessoas vibraram que estavam no evento, nossa, eu não acredito e tal, e aí você vai lá, a edição é porca da Argentina, a edição é ruim, é mal feita, é desrespeitosa para o autor, é desrespeitosa de verdade com a memória do livro, tem vários erros de edição, que eu peguei enquanto eu traduzia, sim, essa edição aqui, não é porque a gente fez não, mas, nada passa pelo clipe desse menino, que ele é chato de... Jesus Cristo, eu sou obcecado, é realmente um problema, eu fiz um vídeo dia desses, em que eu falava um pouco sobre a minha relação com os quadrinhos que a gente publica, que eu sou incapaz de ler eles, porque eu não consigo desfrutar da obra, assim, nossa, que leitura gostosa, não, porque eu fico procurando erro naquela, sabe, e quando, para mim, é assim, eu tenho um problema. Inclusive, quem não tem essa capa aqui, junto com o release, a gente trouxe alguns, para vocês pegarem de presente, porque é um momento de dar para o pessoal que gosta, a gente fez a canção de Roland, inclusive, essa imagem é exclusiva da canção de Roland, aí a gente trouxe aqui para vocês, depois é só pegar. Esse aqui foi um vídeo que o Michel Abagliatti fez, exclusivo, como ele disse, e daí, para o lançamento lá, na La Fastec, editora de Montreal, aí eu falei para ele, e aí bicho, desenrola aí aquela imagem alta, para a gente botar no release brasileiro e tal, aí ele mandou para a gente, né, então, está aqui para quem quiser depois, porque isso aqui, normalmente, a gente mandou para a imprensa, né, junto com o livro, mas aí como a gente viveu um pouco mais, a gente fez um pouco mais, que é legal o pessoal ter um posto, alguma coisa para colocar em casa. Inclusive, só queria dar um salve aqui, para os meus amigos, que são moderadores do grupo do Comic Zone, e se o grupo é tão legal, é muito graças a Renatinha, a Carolina e ao meu amigo Jeff, beleza? Então, muito obrigado aí pelo trabalho. É nós que manda os bolsominios. Inclusive, você tem que fazer mais esse grupo no seu canal, cara. Às vezes você deixa... Não, 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 não. Fala mais só, entra em bolsominios no grupo. Eu não tenho mais pretensões em aumentar o grupo, tanto é que o grupo, há meses ele está com 16 mil, e nunca sai de 16 mil, porque é um grupo assim, que ele aumenta, mas ele diminuiu ao mesmo tempo, sabe? Porque ele está sendo filtrado, é por isso que é um grupo tão bacana, tão importante, sabe? E esse pessoal aí me ajuda, cara, seria impossível manter esse grupo sem a ajuda de vocês. Não, não faz nada. Não, não é um trabalho. Não, o prazer de... 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 De banir. de bonsominio. Não, não é um trabalho. Eu sou uma gostalada de bobeira no Facebook e alguém falou, merda, você já dá um banzinho, e tal. Mas inclusive, essa parceria nossa, uma curiosidade legal, porque foi isso que a gente começou a conversar, eu não tinha noção do tanto de inimigo que o Diago tinha. Mas não tem inimigo. Não tem inimigo e outra. Eu tenho uma vibe mais paz e amor, o homem, quando está... E hoje que se publicou, aquele ali é o quê? De onde pra hoje? O cara falando... Ah, não, aquilo ali é meme antigo, pô, é, isso é desentido. Ódio antigo? Ódio antigo, que inclusive foi você que desenterrou? Qual? O do cara que me recebeu com um processinho, uma ação muito bem trabalhada. Você é muito boa, né, cara? Sensacional. É, muito boa. O cara está esperando lá embaixo, lá, você tem a prisão. mas é sério, o homem, quando está tranquilo, não quer guerra com ninguém, né? Eu, eu sempre fui muito competitivo e queria ser melhor, que está o canal, mas chegou realmente um momento assim em que, é, cara, isso pra mim não importa, eu estou muito contente com o público que a gente tem no canal, né, está tudo, está tudo, está tudo muito bem e é isso. Só queria dar um salve aqui para os moderadores, né? Aproveitando assim, né, esse grande que vocês estavam pegando, é, como editora, vocês têm um poder de alcance e de falar com o público muito grande. A gente vê no próprio Pastor Held, né, que vocês têm um empenho político também. A gente pode esperar mais coisas, mais trabalhos, mais edições que tragam, sim, uma visão maior do mundo e... Sim, sim, eu não vou, a gente vai revelar hoje um lançamento, tá certo? E tem outro que vai ser o depois desse, vai ser o nosso quinto lançamento, que eu não vou dizer o nome ainda, ainda não, eu não vou dizer o nome hoje, tá certo? Mas tem muita... Mas é um quadrinho de humor, né, mas... Humor? É de humor. Calma. Mas que se passa na década de 60, é um lançamento espanhol, a história se passa na década de 60 e se passa durante a ditadura do general Franco, né, então mostra esse movimento fascistóide, aumentando, em evolução na França, na França, na Espanha, e, cara, é um quadrinho que ganhou o prêmio do patrimônio em Anguleno, é um autor inédito no Brasil, e que dividiu ateliê com o Esteban Maroto, que vocês devem ter ouvido falar, né, e... Pô, já tá gluglando ali, porra! em Anguleno, eles chegam que homens não falam. Foda. Então, isso é bem político. O nosso próximo lançamento é do Asterral do Bretton, né, e... Calma, calma. Calma, calma. Eu queria passar primeiro, antes de chegar lá, calma, passar primeiro pelo último lançamento aí, que foi o Capo a Preta. Esse aqui, sensacional também, sucesso. Isso é um grande orgulho, minha gente, e levou 10 anos da minha expectativa de vida, porque é muito fácil quando você pega um quadrinho que já tem um projeto gráfico interessante e você vai apenas adaptar para o português, né, como é o caso do Eternaut, já tinha um projeto bacana, a gente melhora, né, a gente pega aquele projeto e melhora aqui e ali, mas são projetos, já tá com um projeto, são quadrinhos, já tem um projeto mais ou menos definido. Esse aqui não, esse aqui, quatro livros, formatos diferentes, super raros, super difíceis de encontrar, e daí você unir tudo isso em todo, coeso, trabalhar, isso aqui foi, assim, foi... E a gente não para de ouvir elogios, né, esse livro aqui, eu falei para o Tiago, Tiago, é uma pena que você não esteja aqui para você ver o tanto de elogio que eu recebi pelo nosso trabalho nesse livro, a gente foi na Gipcom, eu fui na Gipcom, na Butantan, montei meu stand lá, de cada 10 pessoas que entravam, uma era para comprar, nove era para falar, só vim pegar na sua mão, agradecer você e o Tiago pelo respeito com o Mutarelli, e aí eu fiquei muito contente que o Mutarelli é meu irmão, assim, meu parceirão mesmo, assim, não tem nem como falar, se tiver uma palavra mais próxima que o irmão ele é, né, ele me chama de pai, eu chamo ele de pai também, de mestre, mas, ele mesmo, esses dias a gente saiu do evento do Sesc, a gente vendeu os livros no elevador, quando a gente estava subindo, as pessoas compraram no elevador durante o percurso, tem imagens do Lourenço fotografando no chão durante o Sesc inteiro, porque, onde ele ia, as pessoas davam para fotografar, e depois do evento ele falou para mim assim, eu vou te falar, você não tem noção de que todos os dias eu pego esse livro, e o amor que eu tenho por esse livro, o respeito que é isso aqui, e aí eu fico emocionado toda vez que ele fala, porque ele merece mil vezes isso aqui, mil vezes, as editoras são tão erradas de não ter feito isso antes, cara, nunca tem um capa duro, porque é uma vergonha a gente ter feito isso aqui, é uma vergonha, um cara de periferia, trabalhando, vendendo roupa, um cara lá trabalhando, vendendo suorce, prostituindo, e a gente se vê, assim, frio da pôr, 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 inclusive, quem não segue no Instagram, segue, porque tem umas aventuras na neve, todo negócio, nossa, é, a longa lida neve, as duas outras tranças do Canadá, peloander neve, comendo gelo, vem sendo o sutilzinho, vai cair ou não, ouvir o gelo, a própria fia, filma filha caindo, nossa, ele falou esse dia pra mim, olha, tem um outro aqui, onde ele não esmoem o meu filho, mas, mentira, qual é? qual é? Michel, espantane, fã, mas é muito você vê que tudo isso ele precisa ser um pai brilhante, eu acho que tudo isso que fez eu tentar me aproximar dele, eu tenho uma fase na minha vida que eu ouvi alguns conselhos de alguns rappers antigos que falaram que a gente tem que se juntar às pessoas boas então a gente tem que tentar se apurar pra se juntar à gente boa, gente ruim tem muito, você tenta melhorar ela, mas se não der você se junta aos bons pelo menos eu acho que foi isso que eu fui tentar me juntar a esse menino no Canadá e a gente tentar fazer algo diferente que preenchesse esse vazio que nós dois temos todo mundo tem um grande vazio, tem gente que preenche com outras coisas, a gente preenche com quadrinhos o que você tá pensando? era pra ser um momento bonito o cara já o cara começou a rir, eu já me sentia eu falei, cara, quem tá pensando de preencher? preenche bem do que? não, mas é sério a gente deu tudo que a gente tinha aqui nesse nesse livro aqui, cara nossa, a gente trocou velho e essa guarda, e isso? todos os detalhes aqui foram pensados escanear tudo, pegar os originais com o colecionador ir atrás, né? teve um prefácio que foi trabalhado há muitos anos esse prefácio que eu tô trabalhando há muitos anos nossa, e aqueles embates não, sério, gente por causa de ponto final aqui nossa senhora eu vou perder a minha amizade e ficar no ponto final porque eu não queria o padrão de pessoas que lê quadrinhos e tal que é um padrão que tem tudo estético tudo bonitinho, ponto final e tal na literatura que a gente faz tem uma permissão do autor que é o fazer poético que você pode fazer o dia que você quiser se quiser pôr sem acento, sem ponto, sem nada desconstruir palavra tudo minúsculo tudo minúsculo nós podemos fazer e aí vem um texto que ele encomendou confessou e veio assim da Lucimar ela me fez a introdução desse livro e ela me mandou sem ponto final aí eu, pô, beleza basta aí eu vou revisar tomo ponto final pá, 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 pá pontuando tudo não, ela mandou sem ponto final é sem ponto final mesmo mas Ferrez, isso não existe, Ferrez eu não consigo não, não, não mas é, é, é licença poética porra, licença poética, velho vamos pontuar essa porra tá errado não, mas é desrespeito com o autor não, velho mas, cara, tá errado, velho os caras vão você não sabe que fã de quadrinho é chato vão reclamar que tá faltando ponto final e, nossa, velho foi, velho eu envelheci alguns meses ali depois que ele concordou tudo ele me ligou depois da semana não consigo é um negócio meu não precisei aí eu falei então você vai procurar psiquiatra alguma coisa porque eu vou publicar assim tem que publicar sim aí eu falei com a Lucimar no meio do processo falei Lu, a gente tá dando uma corrigida ali tal, tal não tem problema faz o jeito que você quiser, querido aí eu falei beleza aí eu mandei pra ele tem que ser do jeito dela tem que ser certo aí ele puta, não acredito olha que filho da puta me dá uma canetinha aí que eu vou pontuar aqui aí eu apelei pro lado dele, editor eu falei você leu a obra dela antes viu a desconstrução então eu li outro livro e tal falei, então quando você contratar um autor querido você tem que saber como ela faz aí checkmate mas eu não vou conseguir olhar pra essa página nunca agora isso é porque eu sou otário porque se eu simplesmente tivesse editado mandado essa porra fechado o arquivo mandado pra gráfica ia sair com um ponto final você não ia nem perceber eu vou te falar eu vi isso eu vou te falar porque eu vi o Lourenço mandou a Companhia das Letras tá gravando e pode gravar mesmo refazer 5 mil exemplares do Diomedes porque mudou o que ele falou o que ele fez mudou o papel o detalhe do papel papel é papel meu amigo não vou papel mais amarelar papel amarelo caramba eu vou te dar uma honra na discussão de papel editorialmente falando o Vanessi sabe eu tô se vindo meio intoxicado aqui o Vanessi tá aqui ele sabe o papel do autor o respeito com o autor tem que ser supremo a gente tem que respeitar o autor o autor ele pediu dessa forma é desconstruído dessa forma e a gente sabe no final você mesmo falou o público da Comitizone tem inteligência tamanha pra entender isso aí já é e outra coisa o Ferrez antes de ser de Toro ele é um autor né eu puxo muito por essa coisa do autor sabe até pagamentos exato exato e daí eu falei não se o autor tá falando se o escritor aqui tá falando eu vou respeitar e eu pus Marcelino na linha ainda eu trouxe outro caralho essa foi foda Marcelino Freire o cara trouxe Marcelino Freire pra mandar uma áudio pra mim no Zap Zap me falando da importância de respeitar as decisões no outro eu caralho eu me senti assim foi uma enrabada via Zap eu falei não tudo bem bota sem ponto mesmo o suspiro do autor é a falta de ponto é o suspiro do autor aí eu falei nossa que bonito ter o Marcelino junto comigo vou arranjar uns amigos também pra mandar pra você quando quiser te convencer mas nesse território nesse território não tem como porque nesse território a gente viajou pra vários países debatendo literatura marginal e a concepção artística da desconstrução de escrever é uma coisa que aqui em São Paulo no Rio de Janeiro é ligada à elite até a gente desconstruir isso também é outra forma então esse livro ele traz uma disruptura com a elite também além de ter todo o trabalho bonito do Lourenço todo o trabalho histórico ele traz isso de disruptura da linguagem com a elite são poucos os livros que tem você pega agora por conta de algumas universidades você tem o quarto de desperdício sendo popularizado e aí também tem toda essa desconstrução a gente tem a gente tem nesse país décadas de reimpressões e novas edições e nada contra o livro da menina judia que foi perseguida que ficou lá presa nada contra nada contra o diário de Jane Frank nada contra mas tem milhões de traduções diferentes milhões de tratamentos capa dura capa com papel capa com pedaço de vestido que ela morreu pelo amor de Deus e Carolina de Jesus uma autora negra favelada que foi vendida em 64 países não tem uma nova edição nesse país há décadas então como que a gente é perverso com a nossa cultura entendeu como que está na hora de corrigir a nossa cultura isso que a gente fica puto sabe então eu acho que o brasileiro o dia que ele abrir o olho de verdade e você sabe que a gente bebe da cultura americana da cultura europeia tudo não é questão de nacionalismo não mas o dia que a gente entender a nossa cultura a gente vai ser tão empoderado que nem tinha esse governo não tinha esse ministro de deserto não tinha merda nenhuma porque aí o povo vai saber de verdade quem ele é mas eles põem capas e filtros pra gente não se enxergar entendeu também isso não tinha nada a ver com a pergunta mas eu tinha que fazer tudo começou num ponto final num ponto final que um ponto faz que eu defendo essa porra mas hoje eu gosto essa edição cara sensacional desbancando aí algumas pessoas que estavam vendendo super faturado algumas coisas que estavam sumindo do mutarejo isso é cara a gente quebrou a perna de muito mercenário inclusive o bookplate não sei quem aqui teve problema que não pegou o bookplate quem não conseguiu pegar o bookplate teve problema aqui ninguém teve problema nenhum de vocês só o extrusão todo mundo teve só o extrusão todo mundo aqui pegou o bookplate não porque eu comprei depois não tive problema porque eu comprei mas você queria com o bookplate por isso que eu trouxe sempre um eu trago a mais eu sempre trago o pessoal eu estou um pouco magoado eu estou aliado que você tem o bookplate eu não tenho eu não tenho eu não tenho só quem falou mas essa é uma numeração que a gente fez da comiczone mesmo fora dos 666 é porque a gente numerou eram 666 numerados mas a gente imprimiu alguns a mais só para ter um estoquezinho e também para fazer isso dar uma dragada a gente estava na outra comic book bookshop a monstra aí teve uma menina que falou assim nossa eu me senti tão ruim porque eu não tive o bookplate eu estava tão triste eu falei nossa você vê que eu trouxe esse bookplate mas aí não eu não tinha trago na verdade eu mandei por carta eu te mostrei sim 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 a gente mandou por carta porque acha uma forma carinhosa sabe de recompensar a pessoa a gente sabe que a gente está num país muito difícil você ter dinheiro e a pessoa dá 120 reais numa obra dessa então o bookplate foi um presente para as pessoas não teve valor a mais de forma nenhuma foi o mesmo valor hoje a gente vê de todas aí vendendo quando é autógrafo ela põe um valor a mais eu acho que é uma forma de extorsão eu sou bem direto no que eu falo eu acho extorquir o público se você pega uma obra com valor agregado e você coloca uma assinatura do autor você cobra mais por isso você está vendendo uma assinatura é um produto agregado você não está vendendo a obra você não tem capacidade de verdade de fazer o cara comprar a obra a obra pode vir com presente mas você não pode cobrar o presente entendeu você cobrar assinatura do público é a mesma coisa de cobrar o Rubi Stag que veio aqui e cobrou 50 reais para assinar cada obra do Hulk eu acho errado eu acho errado entendeu mas cada editora tem muitos que vêm para cá e fazem isso eu acho o Rubi Stag fez isso aqui o Rubi Stag que é o arte finalista das obras do Hulk ele fez isso ele cobrou eu estava na fila eu fiquei super sem graça quando eu descobri que era pago eu paguei ele autografou mas nunca mais eu compro nada dele ele perdeu um fã por causa de 50 reais isso aí é um debate extenso já fiz vídeos falando sobre isso mas o Neil Adams por exemplo que cobra por autógrafo na boa eu já comprei o seu trabalho você ainda vai me cobrar para autógrafo assim uma coisa não estou falando de cobrar por esquete cobre por desenho que aí tem o seu tempo ali que você está aplicando mas porra uma assinatura é o mínimo que você pode fazer por alguém que goste do seu trabalho acreditando o David Gimbles por exemplo eu estava na fila eu estava gigante eu saí da fila e eu estava com a máscara na vez de vingança sabe eu falei porra eu mandei uma máscara é o David Lloyd é o David Lloyd é o David Lloyd e eu estava com a máscara e falei puta não vai dar e aí um pessoal de fã do Pipoca falou pô você quer que autografa eu falei puta você pode fazer essa e foi lá ele perguntou o nome o cara voltou e falou Ferrez né com acento ele foi lá e pôs o nome sabe e é um monstro desse e depois você vê outros autores todos cobrando eu acho que cada um compra o que quer eu já comprei um autógrafo do Stanley super caro parcelei em 10 vezes foda-se o Stanley morreu pra mim eu nunca conheci o Stanley pra mim tem valor mas vinha com o desenho do Homem-Aranha que é minha desculpa pra dormir à noite entendeu então cada um faz o que quer com o seu dinheiro mas ali o autor presencial é muito estranho você pagar desculpa é muito sério acho o pai é pô legal agora que a gente já falou dos três lançamentos né aí fica aquela pergunta assim quais as novidades que estão no caminho aí então o quarto lançamento a gente falou do sucesso do Eternauta né o nosso best seller até o momento a gente queria dar continuidade né a continuar trabalhando aí no Costa Hell que pra mim é um é um herói um cara que morreu pelos seus ideais sabe e o Brett aqui é um monstro sagrado então a gente decidiu trazer a primeira colaboração dos dois autores né que é o Sherlock Time cuja capa vai ser mostrada aqui pra vocês pela primeira vez então essa é a primeira colaboração entre o Oster Hell e o Alberto Breccia foi feito entre 1958 e 1959 foi publicado nas revistas Hora Cero Semanal e Hora Cero Extra e essa é a a capa e a contracapa é essa que vocês estão vendo aí que vem com uma citação do Eduardo Risso né meu brother o Eduardo Risso foi foi aluno do Alberto Breccia né o Alberto Breccia criou a escola Pan-Americana de Artes em Buenos Aires o Eduardo Risso estudou lá né foi aluno do Alberto Breccia então sabendo disso eu mandei um e-mail pra o Risso e ó a gente tá publicando Sherlock Time pela primeira vez é a primeira vez que isso é publicado no Brasil você não queria não escrever uma besteirinha e tal aí ele falou isso aí né Sherlock Time é na minha opinião uma das obras mais relevantes da dupla Oster Hell e Breccia como sempre o roteiro aprofunda a humanidade em cada personagem e Breccia não perde a oportunidade de brincar e improvisar com a arte conferindo a esse trabalho um toque particular à frente do seu tempo e o tornando imediatamente um clássico obrigatório na biblioteca de qualquer leitor de quadrinhos então isso daí é o que o Eduardo Risso fala sobre sobre quadrinhos você tá lento não é impossível eu não tô lendo nada eu não consigo ler eu não consigo ler a parte amarela eu não consigo ler e a capa ela não é do Alberto Breccia é uma capa que foi feita pelo seu filho Henrique Breccia uma homenagem ao pai que saiu na revista Pif Paf uma revista argentina na década de 70 e daí a gente comprou os direitos dessa capa só que o cara já não tinha mais o original então a gente foi atrás na Argentina de uma revista Pif Paf que a gente escaneou em alta e eu retoquei ela pra tirar porque tava toda fudida né não fazia a história direito primeiro você pagou pra retocar aí a pessoa não fez ah isso é isso é verdade tem toda a história eu fui no Twitter ela ficava sem reportar traduzindo também eu traduzi o Sherlock Time assim como o Eternauta e daí eu culpado pra cacete com a tradução falei assim tá vou terceirizar vou pedir pra alguém retocar aí a menina teve uns problemas lá e tal mas enfim enrolou umas duas semanas e aí não entregou eu peraí se você quer alguma coisa bem feita faça você mesmo né aí agradeci e peguei o meu dedo de volta e daí eu retoquei eu mesmo né e o chefe essa gota de sangue tem a ver com a primeira história porque na verdade é uma compilação de 11 histórias que saíram entre esses dois anos e essa gota de sangue é da primeira história né então vai estar em verniz ou seja edição com capa única no Brasil feita pelo filho do breve única no mundo o Sherlock Time não tem essa capa feita pelo filho do breccia e totalmente refeita pra execução aqui sim foi a a gente pegou os arquivos de um editor italiano né porque algumas páginas se perderam mas a gente encontrou alguns originais que foram escaneados enfim foram os escaneados um dos melhores fundos então tá aí Sherlock Time é o nosso quarto lançamento é o quarto lançamento é primeira colaboração então acho que é o Real de Breccia o quinto lançamento é aquele que eu não vou dizer o nome mas é um autor espanhol é um quadrinho de humor mas tem bastante crítica social tem a ver com a ditadura do general Franco na Espanha é um cara que dividiu ateliê com o o Estevão Maroto ganhou Angulena o maior festival de quadrinhos do planeta aí tem o sexto lançamento também que é esse caralho vou dar só uma dica dizer que é argentino a gente tá olhando com muito carinho pra um mercado argentino porque tem muita coisa boa tem muita coisa boa que nunca foi publicada no Brasil então a gente tá realmente colorido é argentino o que? o colorido não não o colorido é francês esse aí a gente tá tentando viabilizar vai rolar ele é o tipo patinhas eu chamo ele que é o homem dos números né então eu deixei ele fazer as contas aí mas o pessoal vai ter que comprar bastante é cara mas esse francês também é um quadrinho do autor que desenha pra caralho nunca foi publicado no Brasil mas isso aí deixa eu mostrar tem muita coisa do mercado editorial que ele não é ele não é multicultural sabe você entra na livraria você não vê pluralidade de cultura então é isso que a gente sempre pensa quando debate a coisa da como que é o nosso selo da editora porque você vai você vê sempre as mesmas coisas na livraria é impressionante cara sabe os caras pegam sempre o mesmo eixo ali norte-americano e aí tem toda uma gama de autores que vai fazer você aprender muito se divertir conhecer história conhecer nações e isso não é prestigiado de forma nenhuma não tem multipluralidade quase que eu não consigo falar essa puta palavra né terceira série é foda mas você vê a vingança né onde estou chegando terceira série você vê que a escola você vê daí a gente não estuda em criança então é essa multipla é múltipl tá vendo foi falar cara essa multiquestão de multidiversidade de livros ela não é abordada porque o mercado ele é orientado psicologicamente a fazer as pessoas pensarem dentro da caixa e as obras que são fundamentais que não saem do Brasil elas questionam isso questionam religião questionam tratamento do estado questionam o que político de aceitação do casamento da relação amor-amorosa tudo isso que a gente vê como relação afetiva tudo isso geralmente não se questiona porque as obras não deixam a gente pensar sobre isso entendeu falar muito daquele eurocentrismo assim as editoras dão prioridade às vezes pra quem está ganhando móveis de literatura vai pro prêmio o prêmio é dado por quem? quem rege a elite sempre a elite quer sempre o nosso bem quer sempre que a gente cresça que a gente ganhe dinheiro nós somos 99,9% mais pobre do mundo então nós temos que ser prestigiados pelo olhar deles e é muito louco também porque como a elite não lê ela é suicida por isso que ela não lê ela não se informa ela não tem informação ela não divide porque ela não tem bondade e a bondade ela vem da sabedoria e sem informação você não tem sabedoria então é tudo uma psique a elite faz sempre o mesmo jogo ela vai pelos prêmios então você é induzido a comprar pela premiação muitas vezes tantas obras boas tantas obras boas e não sai e tem obras que são premiadas em outros lugares mas não tem o mérito artístico norte-americano então acaba mas essa vantagem da gente ter essa comunicação tão próxima com o nosso público da gente ter lançado a editora depois de ter construído um público porque daí a gente pode se permitir de apostar em trabalhos que não venderiam caso fossem lançados por outras editoras então a gente pode apostar acho lá que tá não que isso aí venderia independente da editora mas o próximo talvez uma editora não quisesse se aventurar tanto é que esse autor nunca foi publicado antes no Brasil e a gente contém esse canal contém o público confia no que a gente vai trazer aí não vamos apostar aqui mas eu vou te falar venderia conforme depende da narrativa que ela é construída a obra é boa mas pra ela ser destruída e ser lançada de uma forma porca né porca entendeu como a gente vê recentemente a gente tratou da forma que merece que merecia ser o Ocelde ele morreu pelo que ele acreditava sabe ele teve as filhas assinadas pelo que ele acreditava ele teve a família dizimada sua história foi invisibilizada durante anos então ele merece ter o respeito que suas histórias sejam contadas de forma digna é melhor que quando você estiver segurando o Ocelde na mão você saber que você está segurando a história de um grande homem que ele lutou até pela sua liberdade pode ser que a liberdade sua no Brasil você pense que foi ganhada por outro um ou outro por você mesmo mas tem reverberação desse cara lá na Argentina o que ele passou lá ensinou muito pro golpe que a gente sofreu aqui entendeu então é muito importante a gente ter uma uma memória afetiva com as coisas mas é muito importante também a gente saber que a gente está segurando uma grande obra na mão de vez em quando a gente precisa segurar uma obra na mão de verdade como se fosse uma espada sabe você andar armado ainda mais nesse mundo que a gente está hoje tem que andar armado com as armas certas com as armas certas preta achou bem falar nisso nós vamos estar com as nossas obras à venda também inclusive a Comic Zone também ela é patrocinadora da Celo Po e a gente vai estar com o livro e a gente vai estar com o livro My Way Periferia de Moicano Empresas Irmãs Empresas Irmãs My Way Periferia de Moicano que é a história do Valo Velho é a história do movimento punk para quem quiser saber a história do movimento punk real de periferia ah na Green Day não essas coisas não nem Capital Inicial não nem Capital Inicial Legião Urbana aqui é o movimento punk de verdade mesmo então quem quiser vai estar aí também na Comic Boom e vai estar os meus livros também para quem quiser saber porque onde surgiu tudo beleza mas o mais importante é vocês saberem da Comic Zone legal eu ia perguntar se vocês tinham de ideia para poder lançar tem bastante coisa aí também